Não sei se você sabe, mas a performance de uma campanha no Facebook nem sempre é a mesma. Ou seja, não é por você fazer uma campanha no Facebook que ela vai continuar com a mesma performance durante todos os dias que ela estiver ativa. Neste vídeo aqui, eu quero mostrar para você o que é que geralmente acontece numa campanha do Facebook, quais são os altos e baixos que ela tem e o que é que você deve fazer neste caso. Eu sou o Luciano Arroz, autor do livro Facebook para Negócios e vou através deste quadro aqui mostrar como é que funciona a performance da campanha no Facebook. Para isso eu desenhei um gráfico, um gráfico extremamente simples, em que temos aqui nesta linha a performance da campanha e aqui em baixo nós temos os dias. Então temos aqui o dia 1, dia 2, dia 3, 4, etc. E por aí vai. Então o que é que acontece geralmente quando você faz uma campanha no Facebook? O primeiro dia é um dia sempre mais ou menos. Porquê? Porque a inteligência do Facebook ainda está a atuar. Eu não sei se você sabe, mas o Facebook tem a sua própria inteligência quando falamos de anúncios. Mas o que é que é esta inteligência? Ele vai percebendo ao longo do tempo quem são aqueles usuários que mais facilmente vão converter, que mais facilmente vão comprar o seu produto, que mais facilmente vão interagir com o seu anúncio. Isto tudo vai depender, obviamente, do objetivo que você colocar. Então esta inteligência do Facebook não consegue, em apenas alguns minutos, entender quem são esses seus principais usuários. Ela demora algumas horas. Então, por isso mesmo, no primeiro dia, a sua campanha não atinge o pico da sua performance. Daí eu sempre aconselhar aos meus alunos, às pessoas que assistem, às minhas formações, aos meus leitores do livro, que não desistam de uma campanha, entre aspas, logo no primeiro dia. Porque vocês podem estar a tomar uma decisão precipitada. E o que é que acontece logo após? O pico da performance da sua campanha começa a ser atingido ali, próximo do segundo dia. Ela começa realmente a performar no máximo das suas capacidades. E, geralmente, ela mantém-se assim durante mais alguns dias. Eu vou dar aqui o exemplo de mais 5 dias. Então já estamos no sexto dia e a sua campanha continua a ter aqui a performance ideal. Que é aqui que nós queremos. Só que o que é que acontece, muitas vezes? Ao fim, geralmente, de alguns dias, esta performance começa a cair e tende a manter-se ou até mesmo a piorar. Então, repara aqui, quando já falamos do oitavo dia, ela já vai um pouco mais em queda e aqui ela piora. Então, o que é que nós devemos fazer aqui neste caso? Em primeiro lugar, o exemplo que eu dei aqui, ele pode ter várias variáveis. O que é que isto quer dizer? Se o seu público, por exemplo, for muito grande, está bem? Você está aí a segmentar o anúncio para 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Este pico aqui, ele pode até manter-se durante mais tempo, está bem? Outro pormenor importante é o seu orçamento. Se você tem um orçamento pequeno, diário, o pico de performance da sua campanha também é maior. Porque, como você tem menos orçamento, você vai chegar a menos pessoas. Não vai esgotar tão rapidamente o seu público. O que quer dizer que novos usuários interessados em comprar vão continuar a receber esse mesmo anúncio. Se, por outro lado, o seu orçamento é muito grande e o seu público é mais pequeno, estes dias aqui podem ser encurtados para aqui, por exemplo. Eles podem logo aqui, o seu anúncio pode logo começar a perder a performance. Porquê? Porque neste período aqui, o seu orçamento versus o tamanho do seu público já não bate em certo. Ou seja, você tem mais dinheiro para gastar do que público para chegar. E o que é que acontece? Mais, a mesma pessoa começa a ver o anúncio várias vezes. E se ela já viu o anúncio uma vez e não o converteu, é pouco provável que ela ao ver a segunda vez, ela converta. Pode converter, é verdade. Mas aí as suas chances de sucesso também são menores. Está bem? Então, é preciso sempre analisar isto. Vai depender do seu orçamento e do tamanho do seu público. E isso aí é que vai variar esta mesma curva. Agora, a pergunta que sempre fazem. Então, quando chegar aqui, eu devo pausar o meu anúncio? Depende. Porque vamos imaginar o seguinte. Que você definiu como o custo por conversão ideal para o seu negócio, 1€ por litro, por exemplo. Você está disposto a pagar, no máximo, 1€ por litro. Enquanto ele está aqui na máxima performance e você está a pagar 30 cêntimos, e vamos imaginar que ele cai e aqui você está a pagar 0,50. Ainda está no seu objetivo. Então, talvez não seja má ideia deixar a sua campanha continuar aqui a rodar porque ela ainda está dentro do seu objetivo. Está bem? Porque muitas vezes a campanha ainda está dentro dos nossos objetivos e nós pausamos, fazemos outra, à espera que ela, quando criarmos outra, volte a ter esta performance aqui, mas ela não tem. Está bem? O sucesso de uma campanha não significa o sucesso da campanha seguinte, mesmo que ela seja igual. Está bem? Então, aqui é um ponto muito importante. Você aqui tem que tomar a decisão. Será que ele ainda está no seu KPI? Ou seja, na sua performance que você quer. No custo máximo que você pode pagar por cada venda, por cada contato. Ou, por outro lado, se ele já ultrapassou, aí sim, sem dúvida alguma, você deve pausar aqui neste momento e deve terminar, então, essa sua mesma campanha. Está bem? Então, para vocês terem uma ideia, resumindo aquilo que nós falamos aqui, inicialmente o Facebook começa a testar a sua inteligência no primeiro dia e depois ela vai melhorando até que tem um pico de performance. Eu tenho campanhas que têm o seu pico de performance, ou quase o seu pico de performance, durante vários meses. Tenho outras que aqui já caem. Vai depender. Mas é importante que você fique atento. Fique muito atento para entender estas variações que estão aqui. Está bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui em baixo está a passar um link para a minha newsletter. Você pode inscrever-se. Vai ter acesso ao treinamento Facebook Ads 360. Está bem? É um curto treinamento só sobre anúncios. E, se você quiser também acompanhar mais conteúdos sobre o Facebook, subscreva aqui o meu canal no YouTube ou clique para receber notificações na minha fanpage para receber todo o conteúdo que eu publico aqui sobre o Facebook Marketing. Está bem? Espero que você tenha gostado. Espero que isto dê uma ajuda para melhorar as suas campanhas. E, se gostou e sabe de algum amigo que possa gostar deste conteúdo, marque-o aqui em baixo nos comentários. Será um prazer ajudar também as pessoas que estão à sua volta. Está bem? Eu sou o Luciano Lavoza, especialista em Facebook Marketing e vejo você no próximo vídeo. Forte abraço!